Na tarde de 22 de janeiro, às 15h23, os bombeiros de Nova Serrana se deslocaram ao município de Perdigão, onde um jovem de aproximadamente 25 anos teria se afogado. O local é conhecido como Lagoa Dourada, localizada próximo ao portal de saída do município de Perdigão sentido Araújos. Chegando no local, uma testemunha informou aos militares que presenciou a vítima submergir a cerca de 50 metros da margem. Os bombeiros utilizando o bastão verificaram a profundidade do local onde, em tese, a vítima foi vista pela última vez. A profundidade estimada seria de 2,80 metros, sendo necessário o uso de equipamento de mergulho. Durante os trabalhos de mergulho, foi verificado que o local tinha pouca visibilidade, devido à presença de muitas plantas aquáticas, e que o corpo da vítima possivelmente poderia estar preso nos cipós aquáticos. As buscas foram suspensas no fim da tarde com pôr do sol, ficando para retorno no dia seguinte, 23 de janeiro. Dando continuidade aos trabalhos de busca, os bombeiros fizeram um mergulho equipado, com aparelho autônomo de respiração, usando a técnica de varredura circular, com balizamento. Com aproximadamente 40 minutos de mergulho, localizaram o corpo da vítima a 150 metros da margem, em uma profundidade de 2 metros. A polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos da perícia, sendo o corpo liberado para o serviço funerário. A polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos da perícia, sendo o corpo liberado para o serviço funerário. A polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos da perícia, sendo o corpo liberado para o serviço funerário.